As autoridades da Rússia e da Ucrânia chegaram a acordo para a troca de 48 crianças deslocadas pela guerra após a primeira reunião bilateral sobre o assunto mediada pelo Qatar. De acordo com a comissária russa para a infância, 29 crianças regressarão à Ucrânia e 19 à Rússia. Rotislav, um jovem ucraniano que foi sequestrado perto de Kersen, finalmente conseguiu escapar do território russo. O mais terrível foi quando eu me abriam em isolador, e eu pensava, que eu queria tivéssemos, mas se eu entico, eles vão ser violentos. Agora, com os amigos conseguimos encontrar, por causa e OSIN-tecnologia, em termos, cerca de 60 locais, e não só perto da Ucrânia, mas até na Dália-Córdia. Nos últimos meses, a Ucrânia tem sofrido intensas campanhas de bombardeamentos das forças de Moscou contra as principais cidades e infraestruturas energéticas. Ao mesmo tempo, a Ucrânia tem realizado uma série de ataques em profundidade em território russo. Esta quarta-feira, um míssel atingiu um armazém em Odessa. Os ataques russos continuam também a atingir Kharkiv e outras regiões da Ucrânia. Em resposta, Kiev também lançou um ataque com drones a dois depósitos de petróleo no oblast russo de Smolensk, que terá arrasado com 26 mil metros cúbicos de combustível. Os meios de comunicação e as autoridades da Rússia também relataram ataques nas regiões de Lipetsk e Voronezh.